O Doro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora, boa noite. Meu nome é Rui Pinto e vamos falar sobre o Doro. Na minha região eu ouço várias frases, várias recitações, várias pessoas que dizem um pouco Isto que aqui vai surgir. Vai embora, meu filho. Aqui não há nada. Bem, acho que hoje o que somos a prova é viva porque aqui há muita coisa. Não é propriamente nada. Houve-se muita coisa, do mais variado possível. Tal como, por exemplo, sai daqui. Bem, nós estamos todos aqui. Ninguém saiu daqui para já. Sai daqui que isto é para os velhos. Nós estivemos aqui, se fássemos a ver o público-alvo deste evento, fássemos a fazer um estudo das pessoas que aqui estamos. De nota, somos todos mesmo velhos. E mesmo aqueles que se sentem velhos, acho que se devem sentir novos. E velho é uma palavra que simplesmente para mim não faz sentido. Outra, não fiques neste fim do mundo. Fim do mundo, esta é boa. Eu não sei o que é que vocês pensam quando falo em fim do mundo, mas a mim quando falo em fim do mundo, aquilo que me vem à cabeça, sei lá, o mar, como aqueles filmes do dia depois da manhã, explosões. Lizzy. Tido Lizzy. Deve ter como aqueles concertos heavy metal no Iraque, em que os instrumentos são reveladoras. Mas é mais ou menos uma imagem como esta quando me falo em fim do mundo e acho que é mais ou menos isto que nos vem de repente à cabeça. Agora, douro, fim do mundo. Dá que pensar. Douro, fim do mundo. Eu não sinto nem fim do mundo. Eu não sinto nem fim do mundo. Até porque quando falamos em douro, 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 ouro. Coisas já molharam um bocadinho. Já não é propriamente mau. O fim do mundo, ouro. É muito todo para o fim do mundo. Há ouro. O ouro ainda precisa muita gente hoje em dia vender ouro. Bem, um rio, paisagens verdejantes. A coisa nem deve ser assim muito má. O ouro, fim do mundo, mas depois paramos por este aspecto. Isto tudo para vos dizer o quê? Eu sou duriense. Sou duriense de gema. E quando ouço este tipo de frases vai embora, aqui não há nada. O mundo é lá fora, no Porto e em Lisboa. Não critico se é no Porto e em Lisboa. Sou português. Sou duriense, mas sou português. Mas eu não concordo com isto porquê. Eu sou duriense. Eu sou um produto de douro. E se eu vou falar mal de douro, eu estou a falar mal de mim próprio. Porque eu sou um produto desta região. E se eu estou a criticar a minha região, estou-me a criticar a mim próprio. Agora, se eu quero ter um futuro bom, se eu quero ter uma boa imagem, não me adianta falar mal de mim próprio. Isto é a minha cidade, peço da régua. Douro foi considerado Património Mundial da Unesco. Bem, fim do mundo foi considerado Património Mundial da Unesco. Daqui até lá ainda... Mas a coisa não deve ser assim muito má. E o que é que nós temos de fazer? Aquilo que eu vou fazendo ao longo da minha vida é um pouco tudo, menos estar parado. A Erika Asimov, jornalista do New York Times, diz que a região de Valvouro em Portugal tem tanto a seu favor que chega a ser ridículo. Bem, se calhar o ridículo, ele encaminha-nos para vir até ao fim do mundo, deixando a dúvida quem é que é o ridículo. Se ele é recomendar as pessoas virem cá, ou são as próprias pessoas que nos acham que isto é o fim do mundo. Então qual é a nossa necessidade? Qual é a necessidade das pessoas duriense? Qual é a minha necessidade? Tudo menos estar parado. Agir, agir, agir. O que eu posso ser feliz aqui? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me descobrir a mim próprio. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber aquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho que ter paixão por aquilo que eu gosto de fazer. Eu posso ser uma pessoa muito bem sucedida. Eu posso ganhar milhões de euros. Mas se eu não gosto daquilo que eu faço, eu não me sinto feliz. Eu não me sinto realizado. Portanto, as pessoas quando falam no Douro, neste fim do mundo, o Douro tem muito onde se lhe faça ainda. Tem muito onde nós podemos fazer. Eu penso que já houve um Ignite anterior que houve um participante que referiu este exemplo, que é aqueles dois tradicionais comerciais que vão para a África, vendem sapatos, eles chegam lá, e estamos tramados. O pessoal daqui não usa sapatos. Depois o outro veio para o chefe e disse, estamos com sorte. Eles aqui ainda não usam sapatos. Portanto, é aquilo que eu digo. Temos de ser ativos. Temos de nos conhecer a nós próprios. Temos de nos conhecer aquilo que nós estamos de fazer. Temos de ter paixão por aquilo que nós fazemos. e só assim nós vamos nos sentir realizados. É assim vou ser rico, pessoalmente. Há coisas não para pensar, não não? Sabem o que é que eu penso? Eu penso que aqui nesta região eu posso e vou ser feliz. O slide vai acabar e muito obrigado a teres. Aplausos.